Fala galera, beleza, aqui quem fala é ele, sempre ele, Eloi Mito, e o vídeo de hoje vai ser chocando aqui com essa nova arma aqui, com essa nova classe né, que entrou nessa atualização do MC5, a classe Sapper, eu tô usando aqui essa primeira arma dessa nova classe, eu então não estou equipado com ela no máximo ainda, mas tá pra chocar de boa, ela então é a primeira arma, sempre a primeira arma de todas essas classes, sempre a mais ruim né, mas vamos aqui testar né, pra ver se essa arma é boa né, se essa classe também é boa, essa classe aqui não tem a pistola como a segunda, como a arma secundária, é essa aqui, micro com torreta, essas peixinhas aqui pequenininhas que a gente coloca no chão, e faz um estrago né, não faz um estrago tão grande, mas pelo menos ajuda um pouquinho, A habilidade inteira é, aumenta o alcance das armas secundárias em 3 metros, então, a arma secundária é essas peixinhas aqui, aumenta o alcance dessas peixinhas aqui em 3 metros, Então, galera, eu tô usando aqui essa nova classe aqui, eu gostei desse oxe aqui, o oxe tá maneiro aqui, do boneco aqui, então pode chocar aqui né, com essa nova arma aqui, com essa nova classe, Pra ver como ela é nas partidas, então, bora lá galera, fala galera, tamo aqui faltando agora, eu tô aqui no mapa terraço, Sussando aqui essa nova classe aqui né, vamos ver aqui como ela é né, nas partidas aqui, eu gostei mais dessas, dessa arma secundária aqui, Porque essas peixinhas aqui, essa a gente coloca no chão, pode colocar a fara isso aqui, aí aqui ó, tem as partes, agora só tem um teste aqui, Pode aí furuir ela também, mas não sei, se aumenta o dano, se aumenta alguma coisa aí, sei lá, só sei que eu gosto de colocar mais células separadas, só tem um cara aqui ó, Opa, morreu, bicho, vou tentar me matar ó, essa arma aqui, o ruim inteira, experimento essas primeiras armas dessa nova classe, o ruim inteira, porque pra matar o inimigo, tem que gastar quase todo o pente no inimigo, Porque se não, o cara não morre, a maioria das vezes eu ganhei auxílio, por causa disso, porque eu descarrego quase toda a arma no cara, e o cara não morre, aí, só só pra auxílio aí ó, Tipo, dois auxílio, aí pelo menos eu tô chutando né, minha equipe, essa arma aqui não é tão boa, para quem, para quem faz de frente, tipo, aparecer qualquer, Choca a torcida na sua frente, usando o apóstolo, o acol, ou qualquer outra arma boa mesmo assim, não tem como você, você matar ele, só se o cara for, só se o cara for ruim né, Porque se o cara for bom mesmo, o cara não morre por essa arma que nem a pau, porque ele até mora pra matar, o ponto era que ia chocar, mais por equipe né, você vai auxílioando a sua equipe, e a sua equipe vai matando, Aí porra lá, né, T-7 para R-8 para nós, Vamos ver, vamos ver com as tuas carinhas mano, Olha, parece, olha um aninho, eu fiz um aninho, E o ruim dessa arma, agora que eu me lembrei, o ruim dessa arma aqui, é porque quanto, quanto, as partes descarregam, a capa essa arma, não tá para você, é, recarrecar, tipo, É, aquelas caçadoras de recompensas, quanto a capa a munição, se você passar por cima de qualquer outra arma que esteja no chão, você ganha a munição terá, Essa aqui não, essa aqui você pode passar por cima de qualquer arma, que você não ganha a munição terá, e como não tem arma secundária, né, só tem essa arma aqui, Aí se você, se a munição acabar, você vai ter que ir na faquinha mesmo, vai ter que ir na mão, vai ter que chamar o inimigo para sair na mão, Olha, eu vou matar o carinha ali, a arma descarregou, Olha o carinha aqui, opa, já tinha pecado eletro, eletromagnético disponível, Olha, só tô com 31 amparos, então, Eu tenho essas 31 amparos a capa, não vai ter, vai ter como eu fazer nada, Olha, o cara moleu, O bom que seria, seria, né, se, quando tava a arma descarregada, se eu passasse por cima de uma, E pecava a arma do chão, né, mas não pode, A Arquiminovich colocou um erro aí, eu acho que, Nas próximas atualizações, ela deve, é, acheitar, né, Porque deve ter sido um pulque aí, um erro dela, Porque não tem condições, né, a arma capar, E você não pode pegar nenhuma munição, E, e, não pode nem recarrecar a arma, nem nada, Né, e não serve a porra nenhuma, Só se ir na mão, pra capar a munição, Mas, porra lá, 35,17 pra nós, Eu pra morrer o carinha aí, Eu gostei dessa arma aqui, eu gostei, mas não, Não tá pra chocar, muito, assim, com ela não, Tô, tô querendo liberar as próximas armas, Dessa, dessa classe, né, Pra fazer ser puta, bem, Ó o carinha aí, eu sou na, A PRKM7, ó, Não é miserável, Bora lá, 41 a 20 pra nós, Tá tranquilo, tá favorável aqui nas partidas, Eita, o, um pomper, Deve ser esse pessoal de classe nova aí, Que tão na partida, O cara pega o pomper no instante, Ó o carinha aí, Olha isso, mano, Eu ia matar o cara, E o, O pomper, Tô dizendo, O cara de classe toda te recompensa, Porra lá, porra lá, Fica boa a internet, caralho, Olha isso, Olha, a minha maquininha matou um, A minha maquininha matou um, Não sei o que era aí, Então, essa arma aqui é boa, Essa arma aqui eu gostei, Mas não é tão, Pô, assim, né, o tanto, Tomara que eu lhe pegue logo, As novas armas, Dessa classe aqui, Aí eu, Vou jogando pra ver, Se ela é boa mesmo, O suficiente, né, Então é isso aí, né, Caralho, Acabou aqui a partida, Matei 13, Tá bom, né, Pra essa classe aqui, 13 para a 4, Tá rocheiro, Mais 22 pontos de, De liga, né, E é isso aí, né, Caralho, Esse aí foi o vídeo de hoje, Espero que tenham gostado, Jocando aqui com essa nova classe aqui, A classe Saper, Curtam o vídeo aí, Se vocês gostaram, Se ainda não é inscrito, Se inscreva, Para eu não perder nenhum vídeo novo, Né, E é isso aí, Né, Caralho, Valeu, Falou, Fui, Fui, E, Famos que famos, Né, Valeu, Tchau, 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 Obrigado.